Eu sou tropeiro e adoro essa vida A gente vai para onde quiser Não tenho amores, querência nenhuma E nunca me prendo por uma mulher De liberdade e um bingo de raça Essa é a vida que sempre eu quis Levando a tropa eu vou pelo mundo Vagando e cantando sou muito feliz Muitas mulheres bonitas me querem Muitas promessas de amor recebi Mas meu destino é vagar pelo mundo Sempre cantando sou muito feliz Quando sozinho eu cruzo as campinhas Roupando estou nos confins do sertão Tenho saudade de uma linda China Que ficou pra sempre em meu coração Muitas mulheres bonitas me querem Muitas promessas de amor recebi Mas meu destino é vagar pelo mundo Sempre cantando sou muito feliz Muitas mulheres bonitas me querem Muitas mulheres bonitas me querem Muitas mulheres bonitas me querem